Música Ela foi pro Cabo Foi piscar jacaboy Na cabeça do Música Cala a boca, menina Tua mãe vai ver Ela foi pro Cabo Foi piscar jacaboy Na cabeça dura Cala a boca, menina Tua mãe logo vem Ela foi pro Cabo Foi piscar jacaboy Da cabeça dura Música 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 Música